DJ, DJ Corvina, Vina, Vina A massa 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 Novinha, 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 novinha Erro duro, erro duro DJ, DJ Corvina, Vina, Vina A massa 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 There's no Jornal doettes DJ, DJ Corvina, Vina, Vina, Vina DJ, DJ Corvina, Vina There's no Jornal doettes A massa A massa Novinha, 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 novinha Erro duro, erro duro Vem, 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 vem Tandegu, tandegu, tandegu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Erro duro, erro duro Vem, 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 vem Novinha, novinha, novinha Erro duro, erro duro Erro duro, erro duro Erro duro, erro duro Vem, vem, vem